A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 39 a 42 Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado será como o mestre Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão E não percebes a trave que há no teu próprio olho Como podes dizer ao teu irmão Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu não vês a trave no teu próprio olho Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho Então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão Querido irmão, querida irmã Quando se fala de corrigir os outros De vez em quando eu escuto alguém que diz assim Mas eu vejo o erro que aquela pessoa fez Eu não tenho jeito de não enxergar Eu percebo Tudo bem Se você tem inteligência e tem a certeza que tem Você é capaz de perceber onde está o cisco, a trave Onde está alguma coisa errada Na vida das outras pessoas Perceber, eu percebo e você também percebe Agora, entre perceber e condenar o outro Por causa daquilo que eu percebi Que eu entendi existir Aí passa uma grande distância É necessário fazer um esforço contínuo De purificação daquelas marcas que existam em nós E não são poucas Marcas dos nossos próprios defeitos Dos pecados Dos erros que não conseguimos corrigir É importante manter este esforço contínuo de purificação Fazer o outro esforço que é não julgar as outras pessoas E quando é possível Ajudar as pessoas a retirar esse cisco do próprio olho Mas é preciso primeiro Passar aquele corilho que é prometido Lá no livro do Apocalipse Aquele corilho que só Deus pode oferecer E aí então Nós teremos os olhos límpidos, puros Para enxergar aquilo que existe no outro Inclusive as eventuais falhas Mas corrigir com amor E ajudar as pessoas a se restaurarem É palavra de vida eterna Aquele corilho que existe no outro